Tá vendo esse isqueiro? Quando eu clicar ali, vocês vão ver o que vai acontecer em 5... Mano, vai surpreender vocês, mano. Ou talvez não, não sei. Vai depender da reação de vocês. Em 5, 4, 3, 2, 1, agora. E aí, gente, o que é o outro? O que é o Valencia? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft, galera, pra fazer o seguinte, gente. Hoje eu vou mostrar um mod muito da hora, massa pra caramba, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Só que ele meio que não acrescenta tantas coisas assim no seu manto do Minecraft. Olha só, como vocês podem ver aqui, ó, não tem nada, nada de item aqui e eu já vou mostrar o porquê, galera. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí e também se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. E também me segue lá no Instagram, tá aí o link da descrição do vídeo. Faça live stream todos os dias se você quer ver Minecraft, Free Fire, CSGO, Fortnite, outros jogos de celular lá na Killbe TV. Primeiro link da descrição do vídeo, meu segundo link da descrição do vídeo é o meu canal de jogos de celular, se tu que jogando. Ok? Bom, vamos para o vídeo, né? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar disso aqui. Vamos precisar disso aqui, de balde de água, de balde disso, de balde disso também. Vamos precisar também de, deixa eu ver, disso aqui também. De um caldeirão, de um caldeirão, tá? Isso daqui é muito legal, cara. Eu sinceramente gostei muito isso aqui, tá? É um mod que meio que vai mudar a perspectiva de vocês jogarem o Minecraft da caldeirão. É mais fácil de se inscrever. Aqui. Ele vai mudar completamente o jeito que você joga Minecraft, o que é muito legal, tá? Sinceramente, eu achei muito massa o jeito que foi feito esse mod aqui e eu vou mostrar aqui para vocês como é que é, tá? Bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar esse caldeirão aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu pegar aqui isso aqui e deixa eu dar um game mod zero, tá? Deixa eu colocar assim, ó, para colorir, tá? Vocês já vão entender. Nossa, Tux, tanta coisa que tu tá fazendo. Cara, tu vai ver. É um mod muito louco, cara. É um mod meio que, meio sem sentido, mas que vai adicionar uma coisa legal aí para o mundo do Minecraft de vocês, tá? Bom, deixa eu vir aqui e pegar um negócio de poção vazio. Cadê o negócio de poção vazio? Tá aqui. Bom, vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês agora o que vai acontecer de tão louco aqui no Minecraft. Só se liga, tá vendo esse fogo aqui? Tá vendo esse isqueiro? Quando eu clicar ali, vocês vão ver o que vai acontecer. Mano, vai surpreender vocês, mano. Ou talvez não, não sei. Vai depender da reação de vocês. Em 5, 4, 3, 2, 1, agora. Olha isso. Mano, o Minecraft agora tem animação, cara. Sério? Tipo, tudo que você fazer agora no Minecraft vai ter uma certa animação. Não vai ser mais aquele negócio meio palha de ver, de tipo, tô acendendo. Ó, vamos, por exemplo, aqui, ó, perto, ó. Olha isso. Olha a animação, cara. Ele dá até dois cliques, ó. Vê aqui, ó. Ele tenta ligar, ó. Clac, clac. E aí, ele liga. Não, fora isso. Temos mais coisas ainda para mostrar para vocês. Como, por exemplo, o balde de água. Vamos vir aqui, ó, e apagar esse fogo aqui com um balde de água. Olha isso. Ele simplesmente vai ali no balde, pega a aguinha e vaza. Simples assim. Mano, é muito gostosinho, cara, esse... Eita. E aí? Ah, tem que ficar parado. E agora, olha isso. Vou colocar aqui dentro. Olha isso aqui. É muito legal, véi. Cara, é muito massa. E agora, por exemplo, a gente quer limpar a nossa... A nossa armadura que a gente pintou, né? Então a gente vai mostrar aqui para vocês como é que ela funciona. Vocês vão vir aqui, clica com o botão direito e ela simplesmente troca. Se tu quer fazer novamente, vem aqui, troca. Olha que bonitinho. Ela dá até uma mexidinha, olha. Que da hora, véi. Isso daqui é muito legal, véi. Claro, temos os frascos de vidro também, tá? Que a gente pode fazer assim também, colocar água aqui dentro dessa forma. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Deixa eu pegar a água ali, ó. Olha que da hora. Mano, muito legal, véi. É muito massa. Nossa, temos também o Cheers, né? Ó, olha aqui. Vocês viram, mano? Que louco, véi. Olha isso aqui. Ele cortando ao redor, cara. Olha isso aqui, ele cortando. Mano, esse daqui eu não tinha visto, véi. Que louco. Não, ficou muito legal. Temos o balde de lava também, né? Claro, não pode faltar. Mas é legal. Eu acho que é um mod que, tipo, seria legal adicionar no Minecraft. Seria legal uma animação no Minecraft. Nas coisas que a gente faz, sabe? Tipo, olha isso. Eu já tô até acostumado. Olha isso. Principalmente isso daqui, ó. Se pelo menos o balde de água for assim. Ou, tipo, colocar o balde de água assim. Como no Minecraft Vanilla mesmo. Eu ia adorar. Cara, eu ia adorar. Eu ia achar muito massa, mano. Mas, infelizmente, eu acho que eles não vão fazer isso, né? Mas, tudo bem. Ih, perdi a água, ó. Eu me mexi e a água sumiu. Mas, tudo bem, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo pequenininho. O mod vai estar aí na descrição do vídeo. Caso não esteja, me peça lá no Instagram. Que eu mando pra vocês. Pra cada um. Ok? Muito obrigado, meu querido. Eu tô agora. E tchau. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau.